Hoje nós vamos jogar o Shower Simulator! Vamos tomar banho e várias coisas estranhas vão começar a acontecer. Esse jogo é muito esquisito, tipo um maluco nos observando na janela. E no final, uma personagem misteriosa vai aparecer dentro do nosso chuveiro. Então fica aí até o final, deixa o like no vídeo. No vídeo de hoje, vamos descobrir por que o Estevão demora tanto no banheiro. Como assim? E a Mila também. E a Mila também. O que será que a gente faz no chuveiro? Fica olhando aí. Mila, por que você toca na cabeça? Porque eu vou tomar banho. O que é isso? Esse é a gente? Por que elas estão no banheiro? Eu não sou o quadrado de Minecraft, não. Esse é o Steve, o Estevão. Claro que não, o João, não. Ih, o que é isso, Estevão? Não, é isso que você faz no banheiro? Não, amor. Ah, não, ficou dentro do nosso bol... Ficou em bolinhas. Ficou em bolinhas com muita coisa que eu vou comer. Vamos começar a tomar banho, por favor? O que a gente tem que fazer para começar o banho? Eu não consigo sair daqui. Eu acho que não, hein? O objetivo é você tomar banho. Vamos abrir o chuveiro? Está muito quente. Olha só, tem passando o vidro. Desliga isso, Steve. Vou desligar, vou desligar. Nossa. A gente tem que passar o shampoo, o condicionador, o sabonete e o popô. Não, não, não. Não faz isso, não, amor. Ali do lado está um vaso sanitário. O que é isso? O que é esse cara? O que? Tem alguém nos espionando. Sai daqui. Está fedendo muito aqui dentro. Estevão fez um popôzão aqui. Não. Navio. Não é nada. Para. Estevão, joga na janela. Tá. Ui. Não. Ah, que nojo. Isso acabou sendo um vídeo nojento. Era para ser um banho. Tá. A gente reiniciou o jogo. Tá, tem um negocinho. Uou. O que? A gente fez tudo gravitacional. Isso parece xixi. Xixi, amor. Como que a gente vai ter um banho solto com o chuveiro lá em cima? Voltou. Legal. Uau. E o que eu faço com essas coisas? Acho que a gente tem que passar e descobrir. Banho surpresa. Ah. Sai um vídeo. De aranhas. Isso é aranha? É. Ok. Tem 100% abacaxi. Não, mas tem um suquinho. Uou. É. Tinha um abacaxi dentro do shampoo de abacaxi. Reflexão. Será que é para o espelho? Ah. O que é isso? Uou. Uou. O que aconteceu? Ai, eu estou tonta. O que é isso? A gente viu o nosso bumbum. O que é aquilo? Esfoliante. Isso é para o rosto. O que aconteceu? Ah. O que é isso? A gente passou tanto. Não. Ah. Por que esfoliante machuca? Ai, a nossa pele ficou toda vermelha. A gente vai morrer pelado de tempo. Essa é a melhor pressão que outros pesadelos. Qual era o nome do produto que via com as estágias? É esse aí. Reflexo. Ai. Estamos todos queimados. Tá. Ainda bem que aquele moço assustador da janela ainda não chegou. Tá. Que tal a gente ligar o chuveiro para ver se isso sai da gente? Vai arder muito. Ai. O que temos aqui? Não. Saída? Não. O que? O que? O que? O que eu vi? Um monte de insetos. O que é isso? A gente está indo para o portal do Enderman. A gente usou um produto que se chamava saída. E vamos sair? A gente saiu do jogo. Tá certo. A gente saiu do jogo mesmo. E agora voltamos. E ainda bem nossa pele voltou ao normal. A gente vai descobrir uma coisa bem curiosa. Quero ver o que tu vai descobrir, Mila. Bem, eu quero saber o que esse shampoo aqui faz. Dinheiro? O que eu pego? Foi. Peguei. Agora usa. Como que usa? Usou. Era uma barra de ouro? Ah. É uma coisa boa. Ah. A gente está de ouro. Ah. Não. Não. Olha isso. A gente usa. Espera aí. Nossa composição de ouro. Isso é uma coisa boa. Uou. Todo produto que eu pego fica de ouro também. O que é isso? Sério? Viram comidas. Eu quero usar isso aqui. O que é isso? Olha o nosso reflexo. O que vai acontecer se eu deixar o chuveiro ligado? A não ser gastar água do planeta. É, mas é só um jogo. A gente vai formar uma piscina bem grande para sair daqui. Quem aí nunca tentou fazer isso no seu banheiro? Todo mundo já tentou. Você já tentou, Estrela. Por isso que ele demora tanto. Enquanto isso, eu acho que... Ah, não. O chuveiro só aparece quando ele escuta o chuveiro. Sai daqui. A gente vai chamar a polícia. Tem telefônico aí? Não. Não tem. Explodiu tudo. O box? É, só foi uma explosão. Revitalizar energia nervosa. Usa. Os nervos. Tá. Estou usando. A gente tem um monte de produto estranho no nosso chuveiro. Eu acho que eu criei pezinhos. A gente tinha pezinhos? A gente tinha pezinhos. Eles estão mexendo os dedinhos. Eu acho que estou nervosa porque tem um caramba encarando. Ah, nossa piscina ainda não está enchendo. Olha o sabonete. Ah, também é escorregadio. Que coisa. O que é isso? É as aranhas. Melhor a gente não abrir. E se vir outra coisa? Vai vir aranhas. Ah, me avisou. O que? O que é isso, Milly? Eu acho que estava entupindo o ralo. Amançoado com cabelo bonito. Não, mentira. Olha, para remover o cabelo. Esse aqui? Reset hair. Tá, não quero mais cabelo. Olha! Resetou o jogo inteiro. Eu quero pegar aquilo ali. É sonhos molhados. Como? Como eu consigo pegar aquilo? Aqui o ralo. Ah, dá para eu tapar o ralo? Ah, agora eu sou imensível. Não, mas o que é isso? Ah, que nojo. Desculpa, eu não consigo me levantar. Gente, a gente vai se afogar. Está enchendo muito rápido. Vou fazer muito popô. Oh, estamos mergulhando. Eu vou fazer um popô gigante que vai virar o meu barco de popô. O meu barco de popô gigante não veio. Milly, não, não faz um cocôzão. Oh! Ah, agora eu quero sair. Eu não quero sair. Socorro, família. Socorro. Socorro, Lucinho. Ai, ai. Não, você morreu. Eu não consegui me mexer. Tira, tira a tampa do ralo. A gente não pode morrer. Eu acho que a gente tem que pensar de algum jeito de sobreviver, gente. Mas a gente não ia morrer. Será, Estevam? Mas eu não estava vivendo nada. Isso aqui ia fazer uma explosão. Eu vou colocar ela de novo, gente. E... Ai, está entupido. Está entupido. Calma. Foi. Coloquei. Deixa eu colocar cocôs lá. Por quê? E vamos pegar isso. Vai, amigo. Você vai ver aí a obra de arte que eu vou fazer. A gente vai sair desse boxe e vamos te pegar. Vamos lá. Ele vou olhar e explode. Vai, bebe. Aqui. Pum. Continuada. Será que a gente consegue nadar para cima? Eu estou tentando subir. Eu estou tentando fazer isso. Só fica aí. Fica. Mas está tendo agonia. Os produtos estão saindo de dentro do boxe e a gente não. Como assim? Calma. Está certo. Está transbordando. Amigos, chama os bombeiros. Meu Deus. Vamos inundar nossa casa. Eu só quero sair. O que eu quase voando? O que eu faço? Não, eu não quero sair. Já era. Não. Saímos do jogo. Não. O que? Té. Té. Gente, tem jeito disso aí? Eu vou fazer isso aí logo. Olha isso. Gente, você lembra que eu peguei esse item bem aqui de gravidade? Sim, ele fez tudo voar, menos a gente. Sim, ele fez tudo. E se ele fazer aquele item voar? Não. 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 Vamos ver. Funcionou. Não. E como pode? Ele está lá do outro lado. Como você vai conseguir pegar ele? É só pegar aqui no cantinho assim. Uou. Agora, deixa eu ir no teto e ativar a gravidade. O que é isso? A gente vai descobrir o que o item secreto faz. Uou. Eita, tudo voando. Eu só não acho justo a gente também não voar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não pode tomar. Não toma. O que é isso? O que é isso está fazendo? Olha lá. Quando ele encosta, ele multiplica? Sim. Sério? Sim. Apareceu um monte daquelas tampinhas brancas. É a tampinha do... Não. Não. Apareceu. Não, Estevam, por favor, não faz isso. Eu estou te pedindo. Vai ser muito nojento assistir esse vídeo. Não, não. Eu não vou conseguir ver. Vai multiplicar os seus cocôs. Se eu conseguir acertar. A gente vai encher o box e vamos conseguir sair. Você está enchendo de batalho de cabelo, Estevam. Ele estava tentando virar no cocô, mas não conseguiu. Você está enchendo de negócio de... Está bugado. Está bugado. Está bugado. E olha só o que tem ali, pessoal, naquela prateleira. Tem caixas. Se a gente tentar trazer elas para a gente, será que tem alguma coisa dentro delas? Dá. Vamos lá. Talvez a saída para a gente não fora daqui. Olha só. Tudo boa. Como que eu consigo trazer elas para cá? Isso é impossível, Mila. Impossível. Ah, eu tive algum negócio embora. O Estevam está clicando muitas vezes no multiplicador e eles estão balançando. Estevam, você conseguiu trazer as caixas para perto? Sim, olha. Balança e balança. Está chegando perto o azul. Está chegando. Não, tem um abertinho aqui. Você é os recebidinhos. Nice. Do chuveiro. Você tem que jogar isso para cima também. Não. Pegamos. Não. Está entendendo da caixa misteriosa. Vamos abrir? Sim. Não. O que? Foi um fantasma? Foi um peido. Que isso? Apareceu uma boneca. Ou é a nossa namorada? Não, tem que ver as outras. Tá bom. Os outros produtos estão indo lá para o finalzão e a verde está perto. Oh, oh, deu muito perto. Será que eu vou dar? Eu acho que ele vai ganhar a vida. Não. Pegou. Vem. O que tem aqui é a caixa misteriosa. Deixa ela vir. Meu Deus. A caixa faz a gente formar uma namorada. Não acredito. Próxima caixa é os braços. Ah, você tem. E agora só tem uma última. Será que vai dar? Aí. Foi. Pegamos todas. Uau. Agora você ajuda a sair daqui. Agora. O quê? Ela está dando uma dica. O que tem escondido aí atrás? O que você está olhando? O que é isso? Uma parede secreta. Tá legal. Esse jogo já ficou estranho demais, né? É muito esquisito. Eu acho que descobrimos todos os segredos. Que é a chocolatinha aqui, ó. Não, não, não. O que é o que você descobriu isso? O quê? A gente deu chocolate pra ela e apareceu uma peruca. Como? Tu consegue pegar aquilo na cabeça dela? O que é isso? Não é tipo do nada. A gente só ia do chocolate. Que segredo é esse? A gente tem que descobrir mais coisas nesse jogo. Se vocês querem a parte 2, deixa o like. Então foi isso. Um grande beijo e tchau.